Tá ligado? Os caras também não devem ter produção, devem ter alguém fornecendo pros caras, velho. Caralho, Birão, não entendi nada, viu. Não, mano, tipo, um cara de HK consegue atrasar muito os caras, tá ligado? Não que ele vai matar todos, mas, tipo, que nem hoje. Uma galera que é pra polícia e tal. Ô, Birão, chegou o Hot aí, irmão? Ô, cê é louco, cinco estrelas hospedagem. Caralho, zero, zero foco, velho. Birão tava falando tanto de coisa que chegou aqui também, tá, pai? Tá louco, malandro. Não, eu tô dirigindo, filho da puta. Alguém dirige aqui, mano. Mano, guarda essa moto velha, o... Mano, que você vem pra cá também, velho.